Pequeno em tamanho, mas enorme em personalidade, o Spitz Alemão, ou também conhecido como Lulu da Pomerânia, ganharam o mundo pelo seu pequeno tamanho, seu alto nível de fofura e praticar bastante exercício. Então pra você que está procurando um pouco mais de curiosidade sobre o Spitz Alemão, acompanhe o vídeo e fique por dentro da raça. E a popularidade do Lulu da Pomerânia não vem de hoje não. Ela está datada desde 1888, quando a rainha do Reino Unido, Vitória, adotou um Pomerânia. E a pedidos da própria rainha Vitória, os criadores diminuíram ainda mais o tamanho dessa raça. E o seu nome está relacionado a uma região da Europa Central. E apesar disso, eles têm um parentesco muito próximo com o lobo Ártico. E uma das características mais marcantes dos Lulus está relacionada à sua pelagem. Apesar do seu tamanho bem pequenininho, a sua pelagem pode chegar ao dobro do seu tamanho real. E ela é constituída por duas camadas. Uma camada maior, com fios mais longos, mais finos e mais resistentes. E uma camada mais baixa, uma camada bem mais densa, com fios que se assemelham a lã. Tudo isso pra poder proteger nossos pequenos Lulus das variações climáticas e das baixas temperaturas. Outra característica bem marcante são as suas orelhas em formato de triângulo. E esse formato contribui aos Lulus que eles consigam ouvir melhor, mesmo com a quantidade de pelos que ele tem. E a sua cauda, que mais se assemelha a uma bandeira, ela é levemente curvada e deve cobrir o corpo do cachorro. E por baixo dessa fofura toda, existe um cachorro bem enérgico e pronto pra praticar diversos esportes. Que vão desde o agility até o flying ball. Muito importante lembrar, os pomeranias são herdeiros de grandes raças que trabalhavam bastante antigamente. Como o Samoeda, como o Malamute do Alasca, que eram raças destinadas a tração. Puxar trenó, puxar cargas, entre outras coisas. E se você está pensando em trazer um pomeranias pra dentro da sua casa, é muito importante você lembrar de algumas coisas. Eles podem se adaptar a qualquer tipo de ambiente, mas o seu tamanho não é equivalente ao seu nível de energia. Isso porque eles demandam um gasto de energia muito alto. Essa raça também é lembrada pelo seu nível de latido, que é um pouco elevado. Então é muito importante corrigir esses latidos logo no começo, enquanto ele é um bebê ainda. E a sua expectativa de vida varia entre os 13 e os 15 anos de idade. E quando a idade vai chegando, eles tem um probleminha de queda de dente. Isso é muito comum entre os exemplares da raça. Eles também apresentam um pequeno problema na patela. Devido ao melhoramento genético e a alteração nas raças até chegar ao Lulu da Pomerânia, é muito normal que alguns problemas apareçam. E esse deslocamento de patela pode causar muita dor pro cachorro e fazer com que ele manque algumas vezes. Então fique ligado. E cuidar dessa quantidade de pelo pode se transformar numa tarefa muito difícil. Eles demandam uma quantidade bem grande de idas até um groomer. E problemas como a alopsia, que é a queda dos pelos, pode ser causada por uma tosa mal feita. E o Lulu é o tipo da raça que se adapta a qualquer tipo de família. Só que tome cuidado. Por sua fragilidade, não é muito legal que ele fique na mão de crianças. Uma simples queda da mão de uma criança pode ser fatal pra um cão dessa raça. E em relação ao treinamento, é muito importante que ele comece cedo, para que se evite alguns problemas como a ansiedade de separação, os latidos excessivos e a insegurança que pode se transformar numa agressividade, entre outros comportamentos indesejados para uma família. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar um like aqui embaixo e compartilhar para os seus amigos. Tudo isso é muito importante para que o canal cresça cada vez mais. Então eu espero vocês no próximo vídeo e até semana que vem, galera. Tchau, tchau!